Nunca, nunca. Nem eu, nem as pessoas da Trofa. Nós não abdicamos da vinda do metro até à Trofa. As últimas datas que nos deram eram que até 2030 o metro chegaria até ao interface rodoferroviário aqui na cidade da Trofa. Não dá para nós. E nós vamos nos manifestar sempre de forma honrada, digna, nesta luta de uma causa que tem duas décadas. Retiraram-nos um comboio e com a promessa do metro. E nunca mais o fizeram. E, portanto, nós não abdicamos, nunca vamos cruzar os braços, nunca vamos baixar os braços nesta luta. E nós queremos. É o mais rápido possível. Será que ainda vai ser no seu mandato? Eu espero bem que, pelo menos, os primeiros passos ao lançamento do concurso seja feito no meu mandato. Portanto, se terminar com isso, o meu mandato, fico muito feliz de que o concurso seja lançado e que, entretanto, sejam feitas as obras que são necessárias. Muito bem. Gustavo.